Sacarolhas Refundar O sábio acede Sinos sinetas Ao acordar Eu vejo isto Milapés com ritmo Paro de martelar Vejo estes dedos Metálicos frios Vontado de enferrujar E ai, ai estas vaias Estalando Artérias por soldar E essas duas ricas De carbón E afanás de envenenar Eu vejo com ritmo Sacro-listos Paro de martelar As naves que eu construo Não são feitas para navegar Há quanto viu-me desejar um bojo Mas nunca há de tomar As vagas onde elas voltam Voltem-se com o ar E eu vejo E eu vejo E eu vejo Voltem-se no lugar Há, há... Há, 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 há... Há, 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 há... Viva o comunismo! Antigo! As naves que eu construo não são feitas para não cuidar O entorvel é sede e o baixo, mas nunca do mar As vagas onde eles falham, fundem-se com o mar Vão e vêm, se voltam-se a devagar As naves que eu construo não são feitas para não pegar O entorvel é sede e o baixo, mas nunca do mar As vagas onde elas falham, fundem-se com o ar As vagas onde eles falham, fundem-se com o mar As vagas onde eles falam, fundem-se com o mar As vagas onde eles falam, fundem-se com o mar As vagas onde eles falam, fundem-se com o mar